Música Antes de começar o vídeo, eu gostaria de mandar um salve aí para Jones Games do interior aí de São Paulo, tá? De Natividade da Serra. Tamo junto, um grande salve aí para você. Gostaria de mandar um salve também para L-Load do Free Fire, tá? Ele não deixou aqui a localidade dele, mas um grande salve aí para ele também. Tamo junto. Salve galera do GlassBullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Galera, tamo aqui porque o que aconteceu aí galera? Os invasores entraram aí na minha base e levaram os itens que eu deixei na caminhonete para duplicar, tudo bem? Então ó, 4 carteiras roxas aí, 4 revistas aí, minhas granadas. De restante eu deixei aqui no baú, vou mostrar para vocês. Vamos ver o estrago que eles fizeram aí na minha base. Ó, quebraram a bruxa aqui, ô meu Deus do céu. Explodiram tudo, vamos dar uma olhada então aqui no baú. Ó, eles trocaram os itens, deixaram esse aqui, esse aqui, esse aqui. Eles trocaram tudo, então deve estar tudo duplicado lá na base deles. Beleza? Levaram aí as minhas carteiras roxas. Tudo bem, tudo bem, tranquilo. Eu coloco sempre poucos itens galera, deixa eu ver, eu acho que esse baú aqui está vazio. É, só está com madeira, eu vou deixar eles aqui então. É, e eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma olhada aqui para ver como é que está a base. Onde que eles quebraram? Deus, está chegando aqui no canal galera, através desse vídeo aqui. Já se inscreva, seja bem-vindo. Olha mano, quebrou bem aonde é a isca ali. Eu já vou reparar tá galera? E o negócio é o seguinte, eu vou sair aqui no mapa, vou ver a base que vai aparecer. Deixa eu consertar isso aqui. Beleza? Deixa eu correr até lá. Para poder reparar aquela parede que ficou lá né, porque senão o item depois ele some. E eu não reparei. Então deixa eu reparar aqui e eu volto com vocês lá na base, beleza? Beleza galera, olha aqui as pegadinhas aqui do invasor. É player 7521, beleza? Então o negócio é o seguinte, eu vou dirigindo mesmo, beleza? Para a gente poder estar invadindo esta base aqui e ver os itens que eu consegui duplicar. E os itens desta base aqui também, beleza? Então vamos lá. Beleza galera, já chegamos aqui. Opa, deixa eu dar uma circulada aqui pela base. Caramba, tem uma pedra bem aqui, eu não vi. Beleza, show de bola. Vamos lá, vamos lá. É bem grande tá, toda level 3. Vamos explodir aqui, mostrar toda ela para vocês. Não tem nada aqui. Olha, tem bastante madeira aqui. Olha mano, o chão tudo de pedra. Tranquilo então, vamos deixar... Colocar a moto aqui mesmo, que eu vou quebrar acho que por aqui. Opa, não pode descer por aqui, por quê? Acho que quase por causa do piso, tá galera? Nossa mano, aí é embaçado. Deixa eu ver se dá para manobrar aqui. Beleza, consegui colocar a moto aqui no cantinho. É, deixa eu dar uma explorada, eu vou explodir para cá, tá? É, mano, a moto ficou muito longe. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Opa. Mano, acho que vai estourar aqui. É, vamos ver se dá sorte. Caramba. É, não vai dar... Deixa eu tentar explodir aqui mesmo. Beleza, vou colocar o C4 aqui. Vamos ver se já explodiu uma bancada. Explodiu uma bancada, vamos ver. Eu já vou fazer a eliminação aqui dos zumbis. Beleza, já foi eliminado. Deixa eu ver se quebrou alguma coisa aqui. Ó, já conseguimos pedra. Vou pegar, tá? Deixa... Vamos abrir os baús aqui. São quatro baús. Deixa eu ver se tem mais. Não tem mais nada para cá. Um gerador. É, tá com muita coisa aqui para colocar. Para preparar uma recicladora. Mano, a base é gigante, mas só um cômodo, tá, galera? Só um cômodo. É isso mesmo, então. Até tem umas pedras aqui no meio do mapa. É isso mesmo. O ponto aqui de início dele. Então, explodimos ali no local correto. Beleza? Vamos ver aqui, então. Vamos abrir aqui esse baú aqui. Vamos ver o que tem nele. A gente vai ter que enfrentar mais uma horda, né? Então, deixa eu já... Vou abrir esses baús todos. Depois eu vejo os itens que vêm nele. Eu acho que... Ai, caramba. Acabei pegando uma madeira. Eu acho que vai vir zumbi nessa daqui, tá? É, já vai vir zumbi. Então, deixa eu fazer a eliminação ali dele rapidamente. Beleza, mano. O cachorro ajuda muito na invasão. E menos... É, mesmo que o dano dele não seja tanto, né? O meu ainda tá com 10 de dano. Beleza. Quebramos todos os baús aí. Todos os baús. Então, vamos pegar os itens aqui. Duplicou, tá, galera? Show de bola. Duplicou. As minas também ficou lá. Mano, show de bola. Mano, já valeu a pena. Eu tava com 4 revistas. Já tô com 8. Ó, as carteiras também deixou lá. As partilheiras deixaram lá. Ó, a minha carteira roxa. Mano, vamos pegar esses itens tudo aqui. Vamos pegar. Vou colocar... Ó, duplicou esse daqui também. Mano, duplicou tudo. Usou, vocês viram lá, né, galera? Ficou tudo na base. Mano, não vou precisar mais de machado. Opa, ficou a fita aqui. Negócio é o seguinte. Deixa eu colocar esses itens pra cá. Pedra, esse negócio que eu não vou precisar, né? Então, vamos deixar aqui. Mano, já me animou. Galera, se assistiu até aqui, deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. Ó, meus galões de gasolina. Vou levar tudo. Deixa eu colocar já lá na moto. Deixa eu apertar a habilidade aqui. Que a gente não vai quebrar mais nada, né? Mano, muito legal mesmo. Gostei. Hum, deixa eu já colocar esses itens pra cá. Que eu vou voltar lá na base, lá. Pra mostrar pra vocês os itens que ficaram, né? Vocês já viram, mas depois a gente... Ó, granada tem 6. Eu coloquei, acho que foi 13. Eu acho que foi 13. É que a gente tá começando a ficar com sede aqui, hein? Mas não tem problema de morrer na invasão. Não é até bom, mas só que tem coisas aqui, ó. Então eu vou comer tudo. Comer, 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 comer. Eu não vou levar isso aqui, não. Semente, ó. Tem... Mano, já era. Tem até whisky ali, mas eu tô cheio. Vamos ver se duplicou mais alguma coisa. Ó, aqui, galera. Duplicou as granadas tudo. Duplicou. Duplicou as granadas. Mano, show de bola, mano. Valeu muito a pena. Muita pena mesmo. É, deixa eu colocar essas machadinhas pra cá. E é o seguinte. Eu não vou morrer na invasão, não, tá? Ah, deixa eu colocar essas gasolinas pra lá, mano. Então abrimos todos os baús aí. Os itens que vieram duplicados. Eu vou comer tudo isso, que eu não vou levar. Também não vou deixar aí pra ele. Tá? Muito legal mesmo. Eu acho que eu vou abrir mais umas bancadas aqui, tá? Deixa eu dar uma olhadinha ali. O ruim que se vier zumbi... Peraí, deixa eu guardar essa gasolina lá. Já era pra eu ter feito isso. A moto eu deixei muito longe. Aqui, beleza. Show de bola. A gasolina, deixa eu colocar... Era pra eu ter colocado aqui. Será que sete... Será que... Caramba, tô fazendo confusão. Será que cabe sete galões aqui? Não, não vai caber. Já encheu o tanque. Então é isso, beleza? É, vamos... Vamos ver os itens aí que a gente pode estar trocando. Meu facão... Ó, eu vou trocar... Esse aqui eu não vou precisar. Meu facão já tá acabando também. Então eu vou colocar aqui essas coisas pra cá. Show de bola. Show de bola, mano. Muito legal essa invasão aqui, hein? Valeu muito a pena. Vamos ver. Aqui eu já acredito que eu não vou levar mais nada. Vou levar essa pedra aqui. Mas eu acho que eu vou trocar por outro item. Que tem itens melhores pra lá, né? Machado também eu não vou querer. Pedra, essas coisas. Aqui não. Caramba, quebrada. Cigarro também, não vou querer. Esses itens aqui... Enfiação. Eu creio que seja isso, beleza? Então, os itens aí que a gente conseguiu duplicar. Muito legal mesmo. Mano, eu tô com a impressão que eu esqueci algum item aqui nesses baús, tá, galera? Deixa eu dar uma... Aqui o whisky. Eu acho que eu vou levar ele. Semente. Ó, vou deixar esse aqui pra trás. Meu machado. Mas... Eu não tô vendo nada assim que vale a pena eu poder... Ah, mano. Eu vou levar essas madeiras aqui. Essas madeiras. Não tem mais nada. Eu vou ver se eu quebro mais um baú ali. Deixa só eu colocar essas armas pra cá. Ai, caramba. Deixa eu colocar... Ih, não dá, não dá, não dá. Deixei mesmo. Porque é o seguinte. Eu acho que vai usar esse. Deixa eu colocar essas machadas pra cá, então. Pera aí. Cadê? Caramba. Deixa assim. Eu vou guardar esses machados. Deixa eu quebrar uma bancada ali. Cadê? 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 Eu vou tentar quebrar a recicladora. Eu não quero mais matar zumbis, não. Beleza? Deixa eu ver. Ah, na recicladora não tem nada. Eu só queria dar uma olhada aqui na recicladora. Pra ver se tinha algum item ali. Essas aqui não é tão importantes. Então, é o seguinte. Deixa eu colocar esse machado aqui. De volta. Pegar ele. De bola. Beleza. E vamos fazer trocas aqui de novo. Vamos equipar. Vamos ver qual o outro item aí, galera. Nossa, mano. Se vocês pudessem falar aí pra mim qual item levar. Essas armas graças aqui eu não vou levar. Ah, tem lá na caminhonete também. Tem um cutelo, eu acho, lá na caminhonete. Deixa eu dar uma olhada. Beleza. Essas aqui são... Aqui, ó. Levei. Levei. Show de bola. Então, é isso. Essa picareta de ferro eu não vou levar, não. Porque eu não uso, tá? Eu não farmo cobre, tá, galera? Então, é isso. Os itens que eu vou levar. Olha lá. Show de bola. Show de bola mesmo. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ir lá na caminhonete. E mostrar os itens que a gente... Eu vou lá na base, tá, galera? Mostrar lá na base lá os itens. Que ficaram. Vocês já viram, mas... Eu já vou trocar, porque essa aqui já tá ficando... É, mais velhinha. Eu vou trocar esse cutelo aqui. Hum... Celular eu tô com bastante. Ah, mano. Um talba, né? Eu vou trocar aqui. E vamos lá na base lá, que eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Vamos lá. Beleza? Olha lá, galera. Já aumentou mais dois dias aí de invasão. Deixa eu ver. Eu tô com quantas caveiras. Eu tô só com três caveiras. É... Vamos correr. É... Eu não tenho. Eu vou... Tem que ter a moto que tá cheio, tá, galera? A base vai sumir ali agora. Beleza? Dá pra morrer na invasão, só que... Não achei necessário, tá? Tá morrendo na invasão. Então vamos lá, que eu vou mostrar os itens pra vocês aqui na base. Beleza, galera. Estamos aqui na base agora. Deixa eu pegar os itens aqui da moto. Eu vou fazer uma... Eu vou pegar esses itens tudo que duplicaram pra cá. Pra mostrar pra vocês, né? Os que ficaram aqui na base. Deixa eu ver. Minhas carteiras soixas. Recuperei tudo. Muito legal mesmo, tá, galera? Muito legal. Vou colocar essa daqui. Eu não... Eu coloquei, acho que, 20 galões de gasolina. Opa. É, não... Não dá pra trocar. Beleza. Show de bola. Então deixa eu... Entrar aqui na base, mano. A bateria tá começando a ficar fraca, tá? Ó, eles ainda deixaram bastante armas gastas aqui. Eu só coloquei arma gasta mesmo e lança de madeira. Mano, eu tenho que quebrar essas paredes de madeira. Já tá me incomodando já. Eu não... Não precisa delas. É... Mano, deixa eu jogar esses itens. Baú, deixa eu ver como é que... Nossa, tá cheio esse baú aqui. Caramba. Peraí, deixa eu dispensar esses itens aqui em algum lugar. Peraí aqui pra eu mostrar pra vocês direitinho. Ai, caramba. Misturou as revistas. Tudo bem, não tem problema. Caramba, misturou, misturou. Eu tava com quatro, né? Deixa eu dividir aqui. Quatro rapidamente. Então acho que era isso, tá? Deixa só... Beleza? Então acho que era isso que eu tava aqui no inventário. Agora eu vou pegar os itens aqui. Ai, caramba. Ah, não tem problema. Juntar. Aqui, ó. Que ficou na base. E eu acho que foram só isso aqui. É... Então as granadas aí duplicaram. Eu acho que tava com 13 granadas. Então tem 26. Tava... Eu coloquei três biscoitos, né? Desse daqui. Opa. Coloquei três biscoitos desse daqui. A carteira eu... 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 Eu coloquei tudo lá. Peraí. Tá? A carteira eu tinha colocado... Aqui. Opa, mano. Veio muito. Olha, mano. Tanto de partilheira. Nossa, 20 galões de gasolina. Nossa, galera. Eu consegui duplicar muita coisa. Deixa eu pegar as carteiras lá. Beleza. Agora sim, ó. Todos os itens. Mano, duplicou todos. Só esse aqui que eu acho que eu... Eu peguei a mais. Acho que é o que tinha lá na base. Então aqui as carteiras azuis. Tá? As partilheiras. Mano, muito legal, tá, galera? Olha lá. Duplicou. Tudo muito legal mesmo, tá, galera? Então, testado aí. Aprovado o que tá funcionando aí. Show de bola, tá, galera? Se assistiu até aqui, deixa aí. Só vai dar seu no vídeo que é muito importante aí para o canal crescer. Se inscreva no canal aí que eu tô vendo no Analytics aí que muitos aí assistem, comentam. Deixa aí o like no vídeo. Mas não se inscreve... Não se inscreve no canal. Isso é muito importante, tá, galera? É... Pra o crescimento aí no YouTube, tudo bem? Então se inscreva aí no canal aí. Eu te espero no próximo vídeo. Deixe seu comentário aí também, hein? Falou!